Boa tarde amigos do site Nova Pauta, leitores do nosso Jornal Expresso. Estamos chegando com as manchetes da edição desta sexta-feira. Olha, hoje na ausência da Gabriele que está de férias e a gente vai se virando aqui com o Éder, com a nossa equipe. Vamos dizer o seguinte, né? Você já sabe, nós tivemos uma grande festa aí com os melhores do ano, mais uma super edição e essa nova edição do Jornal Expresso conta tudo em detalhes, como é que foi a nossa festa, os melhores do ano. Enfim, aqueles que batalharam, aqueles que trabalharam, chegaram ao Salão do Grêmio e foram tão bem recebidos e festejaram até a madrugada aí com o nosso Roberto Carlos Cover, a grande surpresa da noite, enfim. Tudo está no nosso Jornal Expresso, muitas fotos, muito colorido. O site Nova Pauta também traz depois, já no sábado, uma boa quantidade de fotos para você ver todos os momentos desta grande festa. E chamadas do nosso Jornal Expresso desta semana. O que vem agitando a nossa região? Continua a questão dos parcelamentos de salário, as ameaças de greve, a que a Polícia Civil se manifesta, fazem reuniões, vão à Câmara de Vereadores e tentam resolver um problema, pressionar o governo para uma coisa gigantesca para eles e para o governo, parece que não é tão grande assim, que tem outras prioridades. E seguem anunciando o parcelamento de salários. Isso tudo são comentários que geram na nossa mídia e que acabam refletindo aqui também em Santiago e vindo para o nosso Jornal Expresso. Na questão do tradicionalismo, a doença do mormo que atinge os cavalos, sai desfile, não sai, algumas cidades vão fazer, outras estão decidindo, mas é isso aí, né gente? Mexeu com a gauchada, mexeu com as tradições, a gente que gosta de cultivar isso, o pessoal que gosta de andar a cavalo, estão preocupadíssimos, né? E aí, de repente, algum lado da sociedade esquece a tal da crise do Estado e a crise para eles passa a ser o andar a cavalo no 20 de setembro. É isso, né? É o gaúcho, é a nossa história. Ainda no Jornal Expresso, também as formaturas da URI, todas as pessoas que se formaram, o nome está sendo divulgado no Expresso, notícias políticas da nossa região, aquelas charges, as colunas sociais, também a crítica do leitor, enfim, tudo está no nosso Jornal Expresso. Eu espero que você tenha uma ótima leitura e faça bom uso do seu jornal que chega à sua casa a partir das 5 da manhã desta sexta-feira, com um dia ensolarado, bom para uma leitura, um chimarrão, e você ficar por dentro de todos os fatos aqui da nossa região. O mais importante, é claro. Muito obrigado e uma ótima leitura. Obrigado.